Olá, pessoal do nono ano do Colégio Hannah Arendt. Tudo bem com vocês? Pessoal, em janeiro último, dia 27 de janeiro, agora de 2020, foi comemorado 75 anos da libertação do campo de concentração e também de extermínio de Auschwitz. O que era Auschwitz? Era um campo onde havia muito trabalho escravo e, principalmente, extermínio, ou seja, genocídio, matança de pessoas. Através do quê? Através das chamadas câmaras de gás. E quem eram as principais vítimas? Eram os judeus europeus. Além de Auschwitz e em muitos outros lugares, milhares e milhares de judeus foram assassinados, totalizando aí 6 milhões de judeus mortos. A esse genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, nós chamamos de Holocausto. Se bem que vale lembrar que a perseguição aos judeus não começou só na Segunda Guerra. Desde que Hitler tomou o poder em 1933, os alemães, os alemães nazistas, já começaram a perseguir os judeus. E essa perseguição se intensificou a partir de 1939, quando a guerra efetivamente começou. Quando a Segunda Guerra Mundial efetivamente começou. A nossa atividade de hoje é exatamente fazer um mural sobre o Holocausto. Um mural explicativo sobre o Holocausto. Como é que vai ser feito esse mural? Vocês vão escolher 5 acontecimentos ou 5 eventos relativos ao Holocausto. O Holocausto, pessoal, é um fenômeno histórico complexo. Ele tem vários fatos, vários pontos, vários acontecimentos. Vocês vão escolher 5 acontecimentos para abordar no mural de vocês. Vocês vão explicar no mural de vocês, de maneira breve, mas usando a criatividade, 5 acontecimentos relativos ao Holocausto. Eu, inclusive, já que deixei ali para vocês à disposição, uma lista de 10 acontecimentos relativos ao Holocausto. Mas vocês não precisam se limitar àqueles 10 acontecimentos, não. Vocês podem pesquisar outros acontecimentos, outros eventos ou fatos que tiveram relação com o Holocausto e podem usar no mural de vocês. Então, a tarefa é essa. Fazer um mural explicativo, explicativo, ou seja, tem que ficar claro, a respeito do Holocausto. Como? Escolhendo aí 5 acontecimentos ou 5 fatos referentes a esse acontecimento histórico complexo. E um detalhe, pessoal, que eu acho que é importante deixar claro para vocês. Eu também dou aula no ensino superior. E lá no ensino superior, de vez em quando, chegam alunos que nunca ouviram falar no Holocausto. E isso eu considero muito sério. Por quê? Porque o Holocausto, de todos os acontecimentos do século XX, ele é um dos mais importantes. Se não for o mais importante de tudo o que aconteceu no século XX. Então, é super importante entender o que foi o Holocausto e, inclusive, as repercussões e as consequências desse acontecimento até hoje, na vida, inclusive, de todos nós. Ok? Então, vocês, lá no mural, repito, vocês estão liberados para usar a criatividade de vocês, para fazer pesquisa e usar todos os recursos lá do Padlet, que é um programa que vocês vão utilizar, que está disponível na internet. Tem todo o passo a passo ali que eu deixei para vocês, para vocês poderem fazer a atividade de vocês. E eu estou à disposição para qualquer dúvida. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.